O Elcio Costa, qual a sua visão? Qual a visão que você teve desse debate de ontem? Mudou alguma coisa no cenário? Pode até citar um por um. Qual é a sua opinião, Elcio? Fernando, eu vou fazer uma análise do debate em si, do que eu vi, do que eu percebi do debate. Isso não quer dizer que seja verdade absoluta. Depois eu falo sobre o efeito que eu acho que o debate pode ter. Eu acho que faltou um embate direto entre os dois principais candidatos. O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Esse embate direto não houve. Houve, às vezes, por direito de resposta, parecia uma brincadeira. Acho que, se não me engano, no primeiro bloco foram sete direitos de resposta. O Lula até fez uma brincadeira que ia usar há pouco tempo para os outros também poderem falar. Então, não houve esse embate direto. Bolsonaro teve uma chance de fazer pergunta direto para o Lula e não fez. usou os candidatos, vamos dizer assim, nalicos, né? O padre, que é o bom... Eu até perdi o nome. Falaram tantas vezes o nome dele ontem que eu me embaralhei agora. E o candidato do novo, né? O Bolsonaro usou como escada para fazer perguntas para o Lula. Esse embate direto eu senti falta. Eu tenho que lamentar, desculpa, vou ser sincero, o triste papel que alguns dos candidatos nalicos tiveram no debate. O padre, o próprio candidato do novo, achei extremamente insosso nas suas exposições. Horrível. Muito fraco, muito fraco. Eu acho que o destaque dos candidatos foram as duas candidatas que estiveram bem, a Soraya Tronic, pelas respostas rápidas e até pelo, vamos dizer assim, pelo deboche. Ela conseguiu pautar algumas coisas, né? Tanto brincou com o embate com o próprio padre, né? Falou que ele é padre em festa junina. Depois, fora do microfone, ele falou assim, não, mas não tem padre em festa junina? Não, tem sim, né? Porque a gente vai, né? Eu levava meus filhos em festa junina. Eu, antigamente, também participava. Tem o casamento, a noivinha, a quadrilha. Tem padre em festa junina. Não sei se era ele, mas tem. E a elegância da Simone Tebet, muito bem preparada. Ela é uma excelente debatedora, né? Ela já demonstrou isso lá na CPI da Covid. E ela teve um momento importante nesse debate, uma frase importante no debate, quando Bolsonaro usou a conversa com ela para lembrar do caso do Celso Daniel, o ex-prefeito lá morto no ABC, que estava prevista essa pergunta, já tinha vazado na mídia no que o Bolsonaro usaria no caso do Celso Daniel, e ela teve uma resposta extremamente forte em cima dele. Ela falou, se o senhor não tiver que perguntar isso para mim, se o senhor tem que perguntar para o ex-presidente Lula. E falou, mas ele disse que ele não teria coragem de fazer essa pergunta para o Lula. Acho que foi um momento interessante do debate. Lula, eu acho que ele se perdeu nessa briga com o padre aí, peruano, paraguaio. É um padre meio paraguaio esse aí, mas acho que ele se perdeu nessa briga. Ele teve alguns momentos bons, uma resposta que ele deu até para o candidato novo, público, sobre, se não me engano, cotas ou inclusão social, e também uma resposta que ele deu naquela troca de tiroteio, naquela troca de direitos de resposta, que ele falou que, deu uma puxão de orelha no Bolsonaro, falou, não é assim que o presidente deve se portar num debate público. O Bolsonaro teve dois momentos. Ele começou extremamente agressivo, era o Bolsonaro de 2018. depois ele deu uma modulada, não sei se pressão minha, se é o áudio da minha TV ou não foi isso, até a voz dele ficou mais mansinha, ele começou a falar mais tranquilinho, para depois voltar numa pregação mais agressiva. Eu acho, de tudo isso, eu acho que muda milímetros na disputa. O desempenho do Ciro, talvez ele se desidrate, na minha visão, talvez Simone Tebbit surpreenda e chegue à frente de Ciro, como terceira colocada. Ela tem uma postura coerente. O que, Ciro é um candidato inteligente, preparado, ele tem muita bagagem, mas, sinceramente, eu estou vendo, ele tem agregado pouco ao debate. Talvez a diferença desse debate de ontem seja essa mudança de peças intermediárias lá atrás e, eu acho que ainda nós vamos chegar domingo ali no cabeça a cabeça para saber se vai ter segundo turno ou não. Agora, a presença desses personagens que acabam virando folclore na coisa, o Fernando mesmo lembrou da cidade, da Soraya, falando se ele tinha medo de ir para o inferno, essas coisas todas. Olha, é a democracia, são as regras. Democracia tem o ônus e tem o bônus. Eu prefiro pagar o bônus da democracia e ter o ônus da democracia. Então, se as regras são essas e isso permite que a gente tenha um Estado democrático, tudo bem, vem o padre, vem o candidato novo e aí vamos fazer um debate. Agora, debater Brasil mesmo, acho que de 15%, talvez, 10% otimistamente do que foi dito ali, debater o Brasil. Legenda Adriana Zanotto